Os egípcios começaram a votar nesta segunda-feira, nas primeiras eleições legislativas desde a queda de Hosni Mubarak. O processo acontece em um contexto de violência e protestos. Cerca de 16 milhões de pessoas estão habilitadas para votar. Esta eleição é a primeira etapa de um processo de transição anunciado pela junta militar que governa o país. As eleições presidenciais devem acontecer até junho de 2012. Mas a população quer que os militares deixem o poder imediatamente. Os egípcios rejeitam também a nomeação do ex-primeiro-ministro Kamal Gansouri, encarregado de formar o próximo gabinete.